E aí galera, beleza? Sejam todos bem e vindos ao canal. E galera, vocês eu acho que já estão percebendo um novo formato aí no canal, ou não, que eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Mas eu tô mudando o formato dos vídeos, galera, eu tô mudando os horários, eu tô tentando trazer um vídeo por dia pra vocês. Então, eu vou começar uma série e essa daqui eu vou terminar, pode ter certeza que eu vou, porque eu curto pra caralho esse jogo aqui. Que é o jogo The Walking Dead, como vocês já estão vendo, já viram no título. E é a primeira temporada dos 5 episódios do The Walking Dead da Telltale Games. E esse jogo é muito foda, galera, eu sei que as escolhas são muito importantes. Então, eu vou estar trazendo pra vocês aqui ele, em formato de série, claro, e legendado pra vocês, beleza? Então, vou deixar de enrolação e bora lá. Beleza, vamos aqui no padrão. Já tô com os 5 episódios, mas vamos por partes. Vamos por partes, vamos por partes. Episódio 1, Um Novo Dia Jogar. Esta série de jogos se adapta às escolhas que você faz. A história é contada de acordo com o que você joga. The Walking Dead, eu amo essa série, caraca, mano. Curto demais, velho, The Walking Dead. Episódio 1, Um Novo Dia. Tô meio gripado, então não reparei na voz, tá? Porque... Espero que eu tenha ligado as legendas. Antes de eles começarem a ter diálogos, deixa eu ver se eu liguei a legenda. Jogabilidade? É, tá ligado. Bem, eu acho que você não fez isso. Isso realmente importa? Isso realmente importa? Não, não muito. Você sabe, eu tenho dirigido um monte de garotos para essa prisão. O Senhor sabe quantos. Normalmente, até agora, eu consegui o que... Eu não fiz isso. Eu não. Não para mim. Porque os garotos em sua posição já disseram o suficiente. Você é um camarada de Macon e tudo mais. Você é de Macon? Sim. Eu vim para o Brasil para o Brasil policial lá pela década de 70, sempre que eles trabalharam em um caso de assassinato. Igual essa bagunça com o senador que você se meteu. Com todo respeito. Com todo respeito. Uma verdadeira desviatura aí. Porra, minha família toda era cliente da farmácia da sua família no centro da cidade. Eles ainda estão lá? Eles ainda estão lá? Com certeza. Esteja avisado sobre a equipe médica da rota de Hartsfield. Vários, dez, alguma coisa. Eu tenho um sobrinho na UGA. Você... Leciona há quanto tempo? Não para o sexto ano. Você conhece sua esposa em Athens? Você quer saber como eu vejo ela? Não vi a pergunta, mas vou dizer claro. Claro. Enquanto isso, pode ser que você se casou com a outra mulher. Ah, me liguei que ela me traiu. Poderia ser eu. Tumulto em progresso. Todos os oficiais estejam disponíveis para as chamadas 217. Tem uma espalha chamada de envio para todos os locais. Algum de isso parece importante para você? Tudo. Mas essa caixa nunca閉ma. Sente nesta sala e preguntei muito a atenção e você vai te levar de novo. Estou me levando este homem de uma vez. Ele era o pior. Ele não iria parar de falar sobre como ele não fazia. Ele era um velho velho. Com grandes olhos lindos atrás de uma espalha inteligente. E ele é só brilhando lá. Dizendo que não era ele. Criando e snotando todo mundo. Onde você está. Todos os oficiais não estão disponíveis. E ele começa a chorar por sua mamãe. Mamãe. É tudo um grande erro. Não foi eu. Então, foi ele? O que ele está fazendo? Eles caíram o cara de corredor. Estabando a sua esposa. E a cortando ela quando os garotos virem pela porta. Ele está no meu carro. Criando de morte. Que não era ele. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo isso. As pessoas vão se sentindo mal quando eles pensam que a vida está terminada. Eu tenho outro bom para você. Esse é um pouco menos depressivo. E um pouco mais hilarioso se eu digo. O que é isso? O que é isso? Meu Deus. João! Vem para a parte doos quilof usados. Ah, nais, lorando. Aos? O guarda já se foi. O que o diabo tinha sua arma fora? Ei! Ei, oficial! Você está bem? Eu ainda estou aqui. Está acessível para a porra. Está acessível o mouse, mas está de boa. W. Esse cara algemado ainda é foda. Guarda e reio, velho. É uma bosta isso aí. Caralho! Isso doeu em mim, velho. Na moral. Como é que fica armado? Oxi! Vazia. Vai ser mais fácil de carregar com essas bolas. Opa! Tem bala aqui, ó. Não dá para carregar, não. Dá só para olhar. Oficiência? Essa porra vai se levantar, mano. Opa! Essa porra vai se levantar, mano. Olha para orCon, olha para o primeiro. O吧! Olha para aí, olha para aí. Oficiência... Volta! 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 Sai, 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 sai... Esse cara é muito bom Pegue na face. Esse cara está todo roto e ele olhe como mal. Que diabos é isso? Ajude! Vem comer alguém! Há... Há um atleta! O cara é retardado, tá bom ou doido? Porra! Porra! Carteiro! 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 Ei!